Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O Abominável Homem dos Brejos Jefão Meu sobrinho E é isso aí galera E vamos ver o que vai dar aí Não se esqueça Dê o like aí Se puder dar o like antes de começar a assistir A gente agradece Assim vocês não esquecem Se inscrevam no canal aí Aciona o sininho de notificações E então Vem com mais Olha Vou pegar umas minhoquinhas aqui Olha lá Cada dois metros quadrados Acha uma minhoca Ae Marcelo Essa não chama de filha já minhocas Mas só tem minhas minhocas Tem que ser escatando minhas minhocas Aqui Essas minhocas tem donas Olha lá Olha a dona das minhocas A dona das minhocas Ela esconde Ela esconde Tá bom Eu acho mãe É Tem uns dois quilos Tá bom Ei galerinha Vem com nós Chega de cavar Bora Fisgar Olha Rimou Rimou Esse verde catando minhoca Claro 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 É Que é kilometers Assiste Seja Seja Uma Barça É Er Que ele Pra Es Car Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, a aposta nossa estava 4 lambari, seu por 2 mil, né? Quem pegasse um maior, que não fosse lambari, valia por 2. É, fica falando, você vai deixar ele escapar. Claro que não, aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Ai, que lindão. Que demora pegar, mas quando pega, pega peixe bom. Eu falei que não era, você estava falando que era água que estava puxando. Claro. Aí. Pega na sua mão que fica maior. Claro. Ai, que lindo. Aqui tem o jeito, fio. Tem o jeito. Bonitão. Esse lugar aqui. A gente que desbravou o lugar aqui, porque ninguém pescava esse lugar aqui. É, achamos um poço da hora aqui, ó. Parece ser um pouco fundo. E está bem parada a água aqui. Vamos ver. Promete o lugar aqui hoje, hein? Vamos trazer a sogra para pegar a lambaria aqui. É. Olha também o tanto de mim, ó. Meu amor pegou o primeiro. Hoje foi ele. Abominável homem do poço. Do poço, tá? Que brejo aqui. Olha lá. Olha o outro, olha o outro. Está prometendo o lugar aqui, hein? É isso aí, galera. Estou prometendo. Vamos ver se a gente faz um videozinho bom para vocês aqui hoje. Olha, olha. Ah, ele não está ligando. Claro. É as varas dele de seis metros? Que não precisa nem de molinete para jogar lá no meio do rio? O que é o jeito? Não se vai de três varinhas de três, só para de um metro, não. Aqui vai de três metros, quatro metros. Olha para educar, hein? Olha lá, olha lá. Deixa, deixa mais, amor. Deixa mais. É na barilha. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ir atrás de você para ver a frisgada. É na barilha. Vai. É na barilha que trocou nele. Mas deixa levar. Vou pôr a minhoca no outro. Já levou, não? Já levou. Já levou a minhoca. Vixe, que a minha mãe vai adorar, hein? Ficar sentadinha aí pescando, hein? Nem vai gostar. Achamos um poço legal. Aquele dela lá é muito rasinho onde ela pesca lá. Muito rasinho. Todo dia ela está lá, então ficou muito bacia. Olha essa varinha. O que você pegou aí? Olha lá. Deixa eu ver a varinha aqui. Olha aí sim, hein? Aí sim, hein, mulher? É de costa. Aqui. Aqui minhas colas. Naira, vem com nós. Olha. Olha o bagrão dela também. Calma. Muita calma nessa hora. Que medo do bagrão. Olha, baguinho bonito, hein, amor? Com queijo, hein? Com queijo. Olha isso que ela inventou aí. Pôs queijo, olha lá. Um pedacinho de queijo. Parabéns, meu amor. Cara. Claro. É nós só na fisgada. É? Vai. É. Saiu um solzinho gostoso aqui, amor. Está pecando. O negócio é tomar... Um saguá. Um saguá de um tererê. Olha que delícia. Eita, nós. Está geladinho. Vai. Opa, mas vai com força. Vamos ver se está queixudo, porque está no sol. Está parecendo a alavanca de canhão, que eu tenho que mexer para ficar leve. Delícia. Não tem coisa mais refrescante, né? Eita. Gostoso, hein? Agora para mim, né? Obrigadu. Para quem você vai dedicar esse peixe, amor? O Rogério ali, ó. Falou que eu não pesco nada, ó. Falando que a gente não pesca aí, ó. Chupa, Rogério. Rogério. Rogério lá da Ilha Comprida, sabe? Ele tem uns amigos que assiste nós. Ah, eu. É. Um alemão folgado que fica pescando lá no mar, lá, ó. Catando umas tainha. Você está pegando que eu vou estar ensinando ela daqui, de longe. Olha lá o professor, ó. Eu estou ensinando ela daqui, lá, ó. Olha lá. Entrando na aula de cima, ó. Só administrando. Vai sair cara essa aula, viu? Só administrando. Tá bom, né, minha? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês estão bão? Saiu não? Ele entrou no enrosco. Caramba. Escapou. Esperto, hein? Escapou do enrosco? Não, ele escapou do anzol. Ele entrou no enrosco para escapar. Ainda bem que escapou o anzol também. É assim, hein, mulher. Ó. Olha que bitelão. Eita, que essa mulher vai ficar louca, hein. Corra, é isso que é grande, hein. Tá uma porra, amor. Olha, não, olha a barriga dele. Tá igual aquele do seu primo lá. Olha a barriga disso. Eita, bagrão bitelo, rapaz. Ele vem tomando água. Claro. Hein? Será que é água? Olha aqui. Olha aqui. Ó, mulher. Esse molhete em rosa. Pega o mesmo. Caramba, amor. Pega o mesmo. Olha que bitelão. Que show, hein, amor. Ó. Hã? Essa é a naia da fisgada, hein. Ó, o tamanho do meu braço. Ô, bitelo. Vem com nós. Vem com nós. Vem fisgar com nós. Vem. Figada. Fisgada. Figada. Figada. Aqui tem figada. Aí sim, mulher. Boa. Alô? Não. Tem um vem com nós aqui. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Só na fisgada. Só na figada. Figada. Quer ver? Tá mamando esse filho da mãe. Olha que a mulher vai educar mais um. Ele tá lá. Na hora que eu parar de filmar, vai puxar, quer ver? É. Deixa eu dar uma pausa aqui. É isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui. A gente vai ter que ser... Mais um capítulo dessa edição. Nossa. Que chique. Os três calores da fisgada. Ó, de novo. Os três calores da fisgada. Ó, 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 ó. Sentiram? De opressão. Então é isso aí, galera. A gente tá ficando por aqui. Se encerrando hoje. A gente vai ter que dar uma saída. A gente vai ter que chegar até a cidade lá. Pegar uns negócios aí. E... Tentar voltar pra... Vamos ver se dá tempo de voltar à noite, mas... Porque a gente pegou bastante lambari. Né, amor? Vou fazer umas iscas pra ver se pesca à noite. Uma traíra. Tem uma lagoinha aqui em cima. Vamos ver se a gente bate uma traíra. Pegar bagre. Se eu dar muito bagre à noite. Vamos ver se a gente pega uns bagre. Peguei hoje à tarde, peguei uns. Mas a gente tem que dar uma saída agora. Mas é isso aí. Já tem peixe nesse vídeo. Então, e... Vamos ver se... Mas se a gente voltar a pescar à noite, aí a gente faz uma segunda parte aí do vídeo. Beleza? Beleza. Uma continuação dessa e talvez uma outra pescaria amanhã. Quem sabe? Né, amor? Tá com soninho, amor? Tá com soninho, né? O abominável tá com soninho? Faz... Arranquei muito minhoca. Uau. Cadê o abominável homem dos brejos? Cara... Não. Tem que parar com esse negócio. Abominável homem dos brejos. Que brejo? Parar como se você... É abominável homem dos poços. Hã? E o abominável foi passar uma colimba. Que isso que eu vi? O abominável foi uma colimba passando. Então é isso aí. Vamos se encerrando. Não se esqueça. Se inscrevam. Dê o likezinho. Ative as notificações. Ó, like. Like, like, like. Gente, a gente pede encarecidamente pro pessoal aí tá compartilhando o canal com a gente. Compartilha aí nos grupos da família aí, ó. Eu acho que tem o que tem de pescador aí, ó. Que gosta de pescar e gosta de assistir um videozinho legal. Compartilha aí. E eu tenho certeza que vocês estão num monte de grupo. Porque hoje em dia... É grupo pra tudo? É grupo pra tudo. Então compartilha aí, ajuda a gente aí. E é isso aí. A gente agradece de coração, beleza? Vem com nós. E vem com nós que amanhã tem mais. Vem com nós. Ó a mão de do abominável. Vem com nós. Aqui, aqui. Foi perto da minha. Vem com nós. 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 Vem com nós.